Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Neste vídeo veremos um passeio que eu fiz aqui no município de Proença Nova, em direção para Vila Velha de Rodão, numa localidade chamada Chão de Galego. Na verdade, eu estava aí para Castelo Branco, e eu acabei me perdendo no caminho após sobrar o Fernando, e acabei atingindo aqui Chão de Galego de forma não intencional, mas foi muito interessante chegar até aqui. Eu avistei estas formações rochosas da estrada e desejava mesmo chegar próximo a elas. Espero que gostem desta aventura, envio a todos um luso abraço e até mais! Aqui vê-se melhor aquela formação rochosa. É uma serra, com muitas pedras, e ela fica bem próximo ao rio Ogresa, que é onde chegaremos em instantes. E mais estrada pela frente. Portugal é mesmo um espetáculo. Veja só que surpreendente que este país. Eu não pensava que havia uma aldeia branquinha, bem próxima àquelas rochas que sobressaem tanto na paisagem. E lembra-me muito o Pico do Marumbi, lá no Paraná. Na descida da Serra da Graciosa, um lugar muito famoso. Foi o primeiro lugar de escalada profissional no Brasil. E aqui também deve ser um bom pico para a escalada. E falar em bom e bonito, veja só esta estrada que eu estou a descer com a minha bicicleta. Uma super descida, chegando próximo ao Vale do Ogresa. Mais rochas. E bela floresta de pinho em volta. Portugal sensacional. Eu não tenho certeza do nome desta aldeia. Portanto, eu vou colocar aqui depois, na descrição. Mas é um lugar impressionante de lindo. Como que o branco se amoriza bem com o verde, não? E vamos lá, bicicleta. Rio Ocresa. Muito lindo e profundo. Ali há algum olival. Veja só como que o Rio Ocresa, ele está no fundo do vale. O que o Rio Ocresa está no fundo do vale. O que o Rio Ocresa está no fundo do vale. O Rio Ocresa está no fundo do vale. a cortiça, veja só, aqui é a parte do tronco que ainda tem a casca de onde se extrai a cortiça e aqui já se retirou. Com a cortiça se faz muito trezonato e especialmente as rolhas para as garrafas de vinho. Achei interessante aquilo que colocaram, vê-se de longe, são cores bem vibrantes, destacam entre o verde da serra, das árvores e o azul do céu. Música Amém. Eu ainda não conhecia essa frutinha, ela é roxa, lembra um pouco de uma ameixa, e a árvore dela é esta cá, alguém sabe o nome dela? Ela está próxima a uma figueira, não é figo, é bem interessante. Aqui é o mais próximo que eu chegarei dessas pedras, pois eu já estou aqui numa estrada de chão, e eu não quero prosseguir porque eu tenho outros destinos a cumprir, mas valeu muito, um lugar muito especial, muito alto. Amém. 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 Amém.